Vem adorar, vem exaltar Vem adorar, vem exaltar Por toda a minha vida Ó Senhor, me louvarei Pois meu fôlego é a sua Vem adorar, vem exaltar E nunca me alcançarei Por esse cara eu sei que eu vou virar Posso ouvir a sua voz Vem adorar, vem exaltar É mais doce do que o velho Existir até a nossa voz Vem adorar, vem exaltar E te leva até o céu Já se vou viver agora A igreja A vento forte que passou Sabe que todos querimos? Já te vi que a luz do Senhor A tua voz que acabou A tua voz que acabou A tua voz que acabou A voz que acabou A tua voz que acabou A tua voz A tua voz que acabou Ia o Eli 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 Amém. 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 Amém.